Porque hoje nós vamos falar sobre a história do América, né? Toda a história do América. E tá aí, então vamos aguardar, esperar aí quem será aí o vencedor do jogo de hoje. José Palermo também, tá ligadinho também no programa. Deixa eu ver quem... Muita gente aqui. É, o Luiz Otávio da Mata, a Bruna, o... A Bruninha, a Bruninha, a Catarina, lá da cidade de Oswaldo Cruz. É, tá todo mundo aí ligadinho. E você que quiser acompanhar e quer que seus amigos também acompanha, que é, é, e aumenta mais aí a audiência do nosso programa, só você colocar no... compartilhar que todos os seus amigos vão acompanhar aí o programa aí, do debate esportivo, principalmente o pessoal do... A família americana, que também estão todo mundo ligado. São seis e quarenta e seis, estamos apresentando o programa debate esportivo, né? Estamos aí, que... a revistaria do Pedrinho, lá você encontra os principais jornais, milhares de revistas, lá na revistaria do Pedrinho, do meu amigo Pedro Alexandre, né? Pedro Vanderlei, lá na rua Cucídio Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Siqueira Contábio, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábio, rua São Joaquim 298, telefone 3622-5482, aí. Um abraço pro meu amigo Siqueira, grande Siqueira, hein? Pitbull, finaria e pinturas, tira risco, micropinturas, restaurações em carros antigos. Pitbull, finaria e pinturas, fica na Avenida José Pérez Mendes 429, telefone 3301-9105, no Concórdia 1, aquela avenida que vai sair lá no Hospital da Unimed. Real Bike, venda de bicicleta infantil e adulta, com os melhores preços da cidade e da região. E você ainda pode pagar até em 10 vezes no cartão, hein? Somente na Real Bike, do meu amigo Vanderlei Bacalá, na Avenida Mário Covas 2599, telefone 3621-1150, em frente à antiga Cobrak. E o Santos, hein? Já dispensou o Josualdo. É, o português Josualdo, 74 anos, não resistiu aos maus resultados e a eliminação precoce do Campeonato Paulista, ainda nas quartas de final, e foi demitido, hein? A decisão foi comunicada na tarde de hoje, quatro dias antes da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, né? O Cuca, que já trabalhou no Santos pela última vez em 2018, é o nome mais cotado para assumir o lugar do Josualdo. Depois de dias de pressão e incerteza, a diretoria se reuniu com Josualdo e a sua comissão técnica hoje e para comunicar a decisão. O treinador sequer comandou o treino desta tarde aí, né, no clube. É, tá aí, então, Josualdo não é mais técnico do Santos, né? Ah, tava previsto, né, que realmente ele dificilmente continuaria no Santos, né? Principalmente pelo futebol que o Santos vinha apresentando, né? Então, era muito difícil ele continuar no comando. Né, Antônio Felipe? Antônio Felipe, né? Toninho é santista, né? Diz que o Santos fez bem, né? O meu amigo Antônio Severiano, Totó, tá mandando um abraço, um abraço também pra você, meu amigo Totó. O Daniel Gomes Faria, tá bem, então, tá ligado. O Rodrigo Beixo, abraço, amigo Beixo. Grande Rodrigo Beixo, tá aí, também ligado. Né, o Marcelo Bianchini já diz. O Hermson Cardoso, tá dizendo Palmeiras 2x0, hein, 2x0 pro Palmeiras. É, rapaz, o Pedro Germani também não passou o resultado, né? Vamos ver quem tá aqui, passou mais os resultados aí, vai passando. E pra você participar do sorteio na sexta-feira, você tem que escrever aí, ó. Quero participar do sorteio no Dia dos Pais, hein? Se não colocar, não vai estar aí, né, participando do sorteio. É, olha, o Ademir Estreguento, caneta, por que está com a camisa do Corinthians? Com a camisa do Bamérica, rapaz, o Leão, do bairro Santana, hoje. Não tem nada que ver com a camisa do Corinthians, não, viu? O Sander, do Santos também, o Luiz Otávio Oliveira da Mata também, a Nisa Dias Santiago, também tá ligadinho. A Patrícia Pinto, grande a Patrícia, minha amiga Patrícia, né? Filha do Jorge Pinto, um abraço pra você, Patrícia. O Israel Bispo também, ligadinho no programa. Pessoal, estão todos ligados, né, acompanhando o programa Debate Esportivo, que hoje vamos encerrar as nossas homenagens, que temos feito já há algum tempo, com a equipe do América, daqui a pouco no final do programa. Então tá aí, Santos sem técnico, agora será que o Cuca seria a solução? Isso aí, hein? Eu acho que, de repente, um técnico aí, apesar que não temos muito aí, um técnico jovem, hein, que pode vir com outras mentalidades aí, né? Mas vamos esperar aí, vamos ver o que espera aí. Vamos falar do São Paulo, tricolor paulista, né? Daniel Alves, né? A pé da vida com a diretoria de São Paulo, principalmente com o departamento de marketing, hein? É, rapaz, ele diz que aceitou voltar para o Brasil em agosto do ano passado para realizar o sonho de vestir a camisa tricolor. A dificuldade financeira do clube, agravada pela pandemia do novo coronavírus, não entanto deixaram o jogador sem receber os vencimentos, conforme combinado de contrato. Mas, Daniel, não está preocupado com isso, sabendo de tudo que o clube tem problemas nessa parte, ele diz que voltou para o Brasil, para o São Paulo, porque era o meu sonho de vestir a camisa tricolor, disse. A engenharia financeira dos vencimentos de Daniel Alves inclui salário, direito de imagem, bônus e luvas, inicialmente. O São Paulo pagaria 500 mil mensais na CLT, sem ajuda de parceiro, e depois o restante seria pago em parcelas semestrais com a ajuda de parceiro. Só que a crise e a falta de parceiro, mesmo depois de um ano de contrato, não permitiu que o trocurador pagasse a primeira parcela semestral, que vem vencida no mês de abril deste ano. Quando decidi vir para São Paulo, sabia dos problemas, e que para poder chegar a um consenso, teria que ter alguns parceiros, não iria gerar uma certa dificuldade. Na verdade, que o São Paulo acabou tentando uma parceria para ajudar a folha de pagamento do Daniel Alves, mas depois dessa pandemia as coisas complicou, ficou difícil, o parceiro não veio, e está uma dificuldade tremenda, está aí pagando o salário que gira em torno de 500 mil reais, mas os direitos de imagem, os demais benefícios, o São Paulo realmente não está aí cumprindo com o Daniel Alves, então a coisa está meio complicada aí, lá para o lado do tricolor paulista. Seis e cinquenta e um, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. O Sander está dizendo que manda um abraço para o pessoal do São Rafael, para o pessoal do São Rafael, que está sempre ligado, até o meu arqueiro está aqui presente, que é o goleirão, o Hermson Cardoso, que é o goleirão, o Elidio está dizendo que o meu filho Luca amou esse leão, é verdade, então está aí, sou santista, disse o Jorge, acho que deveria ser o Guto Ferreira, técnico da equipe do Santos, é, está aí o Guto Ferreira, bom técnico, está aí, o Guto Ferreira de repente vem aí para, né, para de repente, sei se vai dar conta do recado aí, né, mas vamos aguardar. Também já estão aqui, a Ivone Paulino está ligada, o José Jesus, a Idelina Alão, também estão tudo ligadinho aqui no programa Debate Esportivo. Mas então está aí, essa realmente é a situação do São Paulo, que está aí na véspera de, né, estrear no Campeonato Paulista. Vamos aguardar, hein? Então você, meu amigo, que está aí sempre nos prestigiando, acompanhando o programa Debate Esportivo através do Face, né, agora também estamos aí com o canal, né, YouTube, né, com o canal YouTube. E para que esse canal YouTube nós possamos aí fazer transmissões ao vivo e também transmissões de competições esportivas também ao vivo, nós precisamos da sua colaboração e da sua participação, você que sempre nos colaborou durante todos os anos, acompanhando o programa através do Face, né, precisamos aí de mil inscritos aí para que possamos aí também, além do Face, transmitir aí os jogos do programa através do YouTube, então precisamos de mil inscrições, né, já temos um bom número de mil inscrições, mas gostaria que você colaborasse, fizesse a sua inscrição, você entra lá no canal YouTube, né, e vai aparecer o, né, o escrever lá em vermelho, só você clicar lá, né, e também lá, clicar no sininho aí e curtir aí o canal YouTube, que já tem algumas coisas lá no canal YouTube, então está aí, né, vamos lá, vamos atingir em breve aí as mil inscrições e para que nós possamos aí, além do Face também transmitir o programa, transmitir competições através do canal YouTube, conto com a colaboração de vocês, tá, e o pessoal que está aí também participando, né, que quer que o programa seja atingido pelos seus amigos, mais gente assiste o programa, é só depois colocar no, clicar no compartilhar aí, que vocês realmente vão aí, realmente, muito mais gente vai estar lá curtindo. E na sexta-feira, você que está participando, dizendo, quero participar do sorteio Dia dos Pais, na sexta-feira estaremos sorteando uma deliciosa pizza família, lá do Anselmo Restaurante e Lanchonete, sexta-feira, e também está aqui, ó, né, Olha aqui o que nós vamos sortear, olha que coisa linda, né, que também nós vamos sortear aí na sexta-feira aqui, né, é um conjunto de, aqui, de, para churrasco, é um conjunto para churrasco, que é uma faca, né, aqui, tudo aqui, garfo, e tudo aqui, é, um presente do Sindalco, né, do meu amigo José Roberto da Cunha, o presidente, toda a diretoria, um abraço para o Kio também, que é diretor de Sindalco, enfim, todo o pessoal lá do Sindalco, funcionário, Sindalco que o José Roberto, rapaz do Sindalco, sempre tem participado e colaborado com o Esporte Amador da Cidade, temos três, né, três desses daqui para a gente sortear no domingo aí, então contamos aí com a, a sua participação, só se ligar assim, quero participar do sorteio. O Toninho Felipe, o Toninho, está dizendo, gostaria de ver o Elano como técnico do Santos, hein? É, rapaz, é verdade? Mas está aí, então, um abraço para minha amiga, é, Márcia Tondelli, é, Márcia Tondelli está sempre ligadinha, não perde um programa, um abraço, minha amiga, lá na cidade de Itaien, Márcia Tondelli, que era a satubense da gema, né, Márcia Tondelli que jogou muito vôlei, inclusive na seleção da cidade, né, vôleibol, participou de jogos, naquela época eram jogos norestinos, né, jogos norestinos, jogos abertos, então, Márcia Tondelli está sempre curtindo aí, matando um pouquinho da saudade da terrinha, né, Márcia? Um abraço para você, né? Um abraço também para o meu amigo Daniel Valério, grande Daniel Valério, também acompanhando o programa, o Israel, o Raelzinho Bispo, né? Um abraço ao Rael Bispo, também acompanhando o programa. São seis e cinquenta e sete, como nós fazemos aí toda segunda, terça e quarta, e hoje nós vamos encerrar a nossa programação especial em homenagem aos clubes, né, que nós convidamos, que inclusive convidamos vários clubes da cidade para que nós fizessem homenagem aqui no programa de base esportivo. Há muitos clubes que acabaram, hein, talvez por falta de tempo, alguma coisa ou outra, que também não deram nem resposta, mas aqueles que participaram, que divulgamos aqui, tendo o programa de base esportivo, nosso muito obrigado. E hoje vamos falar do América, o Leão do Bairro Santana, estamos aqui com a camisa do América, hein? Nossa, camisa aqui, camisa do América, bonita, hein? Bem, o Leão do Bairro Santana, o América, foi fundado no dia 11 de janeiro de 1944 pelos irmãos Paulo Palpites e Valdemar Palpites. Isto, há setenta e dois anos, nascia aí o América. São setenta e dois anos de muitas histórias, também conhecido como Leão do Bairro Santana. Diz os historiadores, e a sigla é Leão, pela sua bravura, pela sua garra em campo e fora do campo, tanto fora de casa como em casa, e a sua fanática torcida, que sempre foi a comunidade do Bairro Santana, que abraçou o time desde a sua fundação, e sempre esteve presente, com aquela garra toda, e realmente participando, acompanhando o time, em jogos tento e fora de casa. Como acontece com todos os clubes, né? Que inicia as atividades, né? E principalmente naquela época ainda, que era muito mais difícil, né? O América também tem as suas dificuldades, mas, aos poucos, com a ajuda de amigos do bairro, os irmãos Paulo Palpites e Valdemar, foi transformando o Leão na grande potência do futebol amador da cidade. Hoje, o América é um clube totalmente estruturado, né? Totalmente estruturado, com a sua sede própria, localizado na Avenida Arthur Ferreira da Costa, número 21, no bairro Santana, onde dispõe de uma área de mais de 17 mil metros quadrados, totalmente morado, com um campo oficial, um mini campo iluminado, com alambrado e vestiário, com uma arquibancada para 300 pessoas, cabine para imprensa, salão social, lanchonete e churrasqueira. Isso é a estrutura hoje do América, hein? Nesses 72 anos de história no esporte, o América conquistou vários e tradicionais títulos. Na década de 1970, o América participou da tradicional Copa Arizona, hein? Um dos maiores eventos esportivos amadores do estado de São Paulo, onde conquistou cinco títulos, hein? É, que disputar a Copa Arizona não era fácil, hein? Eu estava realmente naquela equipe do América, inclusive me lembro quando nós fomos jogar lá no Serete, de São Paulo, o América que jogava no campo, ou também a equipe do São Vicente jogava em outro campo, o São Vicente acabou sendo desclassificado e o América continuou dentro da competição. Em 1978, o América foi campeão amador do interior. Naquela oportunidade, venceu na semifinal a tradicional equipe da portuguesa de Ararquara por 3x1 e na final, o Rígida de Valinho por 3x2, ficando com o título inédito do interior do estado de São Paulo. O América sempre teve time forte nos campeonatos amador da cidade. Em 1980, muitos se tornaram profissionais, como o Dicão, que inclusive foi campeão paulista pelo Corinthians, Fernando, goleiro, um goleiraço que eu tive o prazer de conhecer, o Cid Nuboi, que jogou na Haia, Noroeste e tantos outros clubes, o Sérgio Luiz, o Pacal, também que jogou em vários clubes, hoje já falecido, Claudinho e Marcos Dias, grande Marcos Dias, também que dispensa comentários. A América também tem uma história marcante e de muitas tradições no futebol de máster, não só na cidade, como também na região. Formado pelos atletas da casa, que começou nas categorias de baixo, e também de convidados. O máster tem vários títulos aí, conquistado, não só na cidade, como também na região. Vamos falar um pouquinho da Escolinha do América, um pouquinho da Escolinha do América, um abraço para o Celso Almeida, lá de Campo Grande, também ligadinho, abraço para o meu primo Celso. Vamos falar um pouquinho da Escolinha do América. A Escolinha do Futebol é formada pelas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Com uma trajetória de conquista de títulos, com uma bela galeria de troféu, a atual diretoria tem como projeto que visa educar, treinar, qualificar, formar e assessorar atletas iniciantes em treinamentos de fundamento específico, bem como a participação em campeonatos, para que possa, no futuro, integrar clubes profissionais, contribuindo com a formação pessoal, que quer, como jogador de futebol, ou qualquer outras atividades profissionais. O América tem como lema, educar criança, se não será preciso, educar criança, educando criança, não será preciso punir o homem amanhã. Esse é o slogan do América, educar a criança, não será preciso punir o homem amanhã. Através da Escolinha de Futebol, o América tem contribuído para a formação de jogadores profissionais, né? Alguns já são realidades e outros estão bem encaminhados. Como são o caso do Xandão, né? O Alan, que hoje está no Atlético Mineiro, o Vinícius Lima e o Heitor, no Grêmio Porto Alegrense, Caio Lucas, em Portugal, Índio Ponte Preta, Henrique Palmeiras e Seleção Sub-17, Gabriel Poveda, no Guarani, Gustavo Braga, no Atlético Paraná, João Conselaro, Tales Riel, Gabriel Almeida, João Pedro, André Pereira Tanabi, Gabriel Valera, mais conhecido como Pedalada, Edilton e Gabriel Gama, no Havaí, Felipe Lima, no Flamengo, Marcos Cruz, o Marcão, no Perapolense, Casinho, grande Casinho, no Santo, Gustavo Jundi, goleiro, Riquel Meruquinha, no Fluminense e Matheus Palermos, na Haia. Os texos da Escolinha de Futebol do América, que trabalham, que, por sinal, faz um grande trabalho, no Sub-9, é Genilso Máximo, o G, um abraço para o G, no Sub-11, Sérgio Luiz dos Santos, no Serginho, no Sub-13, no Sub-15, Jorge César de Souza e Bruno Jordão. No Sub-17, Hélio Pereira dos Santos. Contando também com os iniciantes, no Sub-9, José Anacreto, professor José Anacreto, Claudemir Mendes Oliveira, Everton José Pereira dos Santos. A coordenação da Escolinha, porque tem que ter uma coordenação, para aqueles que estão lá, que auxilia, que colabora, os coordenadores da Escolinha, são o Dr. Hermson Mariva Júnior, Walter Rocha e Maria Luísa Rocha. É, 72 anos, hein? O América teve o seguinte presidente nesses 72 anos. Paulo Palpite, Oswaldo Palpite, os fundadores, né? Que hoje já não estão mais entre nós, né? Que realmente, eles são os responsáveis, por hoje ser o América, a grande sensação, o clube mais antigo de nossa cidade. Leomil Hernandes, também falecido, Antônio Aprazias, falecido, Tonon Aprazias, também falecido, Ademir Neves, João Sanches Neto, falecido, Juarez José Damasceno, grande Lelei, Nelson Reisal, também falecido, Dirceu Pereira Souza, grande Dirceu Lampião, também falecido, Carlos Roberto Rodríguez Baianinho, Jovino Cadamura, falecido, Haroldo Martinelli, Luiz Antônio Brigato, Durvaldo Nascimento, Valdemir Porcheque, nosso amigo Careca, e o atual presidente, por sinal, faz um grande trabalho, Elidio Rodrigues Santana. Atual diretoria do Leão, tem como presidente, o Elidio Rodrigues Santana, vice-presidente, Paulo Roberto Barion, primeiro secretário, Nilton dos Santos Tavares, segundo secretário, Edson Vicente da Silveira, primeiro tesoureiro, Benício Manuel dos Santos, o segundo tesoureiro, é Lúcio Antônio Brigato, diretor de Patrimônio e Obra, Jair Mut, diretor de Esporte e Recreação, Luiz Carlos Caselato, e diretor social e cultura, Sérgio Luiz dos Santos. Mas tem aqui, né, Tânia Barbosa, Abraço para a Tânia Barbosa, que também, também é colaboradora, Ivo Ivaristo, grande Ivo, que está lá na escuta, juntamente, com a sua esposa, que agora me fugiu o nome, os pais do Alon, que está aí, uma grande estrela, no futebol brasileiro. E nós não podíamos também, dimensionar o nome do Jaiminho, o Jaime Tagriacoli, né, essa fera, e também do Lelei, né, esses dois que estão aí, que são aí, remanescentes, que participaram da fundação do América Futebol Clube. O que falar do Jaiminho, o que falar de Lelei, né, essa lenda, duas lendas vivas aí, no esporte arassatubense, no América Futebol Clube, que estão aí, no clube deida, sua fundação. O Jaiminho, como é carinhosamente chamado, né, que é, há muito tempo, presidente do Conselho Fiscal, e Lelei, além que foi presidente também, também presidente e diretor, em vários mandatos, desde a época da fundação, foi aí, inclusive, os dois jogadores do América, jogaram no América, inclusive com o Jaiminho, eu tive a felicidade, o prazer, de jogar com o Jaiminho, o Jaiminho, tem um dia, uma vez, estava comentando um jogo lá em Rio Preto, né, nós estávamos jogando, que o senhor estava jogando, e me machuguei, tive que sair, né, aí, entrou, o, o Oswaldão no gol, né, esse jogo, que eu nem recordava mais, né, então, para dizer que eu também sou americano, joguei no América, né, o Jaiminho está aí, né, é uma, é uma testemunha viva que está aí, então, tive o prazer de jogar ao lado do, do, do Jaiminho, né, então, temos só que parabenizar, a esses dois americanos apaixonados pelo clube, né, e também ao nosso amigo Elidio Rodrigues Santana, atual presidente, que em nome da equipe de esporte do programa de debate esportivo, quero parabenizar você, Elidio, por esse trabalho maravilhoso que você vem fazer no América, juntamente com a sua diretoria, a gente sempre tem que mencionar, que ele, como ele sempre faz, a gente nunca faz nada sozinho, sempre tem um grupo, sem seus diretores, tanto da diretoria executiva, como da, do conselho deliberativo, e também do, do conselho fiscal, são pessoas, e é lógico, os associados dos clubes, né, do clube que também dão total respaldo, de a força para que o Elidio aí, vem, continua fazendo esse excelente trabalho aí, como presidente da equipe do América Futebol Clube. E eu também não posso esquecer, até de que eu estava esquecendo, né, Elidio, de também, o Meira Jai mandar um abraço, aqueles atletas dos anos 90, né, dos anos 90, que todos os sinais do ano, eles se reúnem para fazer um bate-bola, e se encontrar, para bater aquele papo, né, e já faz alguns anos, que vem o pessoal de fora, vem, se encontra, não sei o que ser, vai ser meio complicado, né, que tem aí, na, 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 na líder, um deslíder aí, dessa realização, o Mário Teixeira, grande Mário, né, que é um dos organizadores do evento, então, não podemos esquecer também, de toda a família americana. Então, tá aí, meus parabéns ao América, um América, inclusive, me lembro muito da América, joguei lá naquele campo da América, tanto que eu tive a passagem pela América, né, mas como joguei também, contra a equipe do América. Inclusive, na época, o campo era invertido, né, o campo era invertido, não é, o gol de entrada, ficava virado para o portão aí, de entrada do estádio, aí depois que mudou tudo, né, porque o goleiro que ficava lá no fundo, pegava todo o sol no rosto, né, e foi, aí foi invertido aí, realmente. Marco Marcio Antônio, um abraço para vocês aí, ligadinho, um abraço dos primos de Bauru, vai Corinthians, é o Marco, o Marco e a Márcia, um abraço para vocês, lá na cidade de Bauru, como é que está o tio e a tia, todo mundo aí, então, que bacana, que legal, vendo vocês aí, acompanhando o nosso programa, beleza? E também, quem está acompanhando, o Marcos Palpite, filho do saudoso Paulo Palpite, sobrinho também do outro, o irmão do Paulo Palpite, o fundador da equipe, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Valdemar Palpite, né, e a família Palpite, que marcou o nome no futebol amador da cidade, o Paulo Lombo, que foi muitos anos presidente da Liga de Futebol, depois que infelizmente o Paulo Lombo nos deixou, acabou o futebol amador da cidade, então abraço ao Marcos Palpite, e toda a família Palpite, é isso aí, ele está dizendo aqui, estamos na escuta, parabéns pelo programa, você é um grande idealista do esporte arrasto ambiente, desde os tempos do Matarazzo, é isso aí, Marcão, lá no tempo do Matarazzo, também jogamos lá no campo do Matarazzo, de agora não lembro, mas joguei no campo do Matarazzo, lá do Matarazzo, com aquele campeonato, campeonatos fortes que nós tínhamos aí pela frente, então abraço para você, e toda a família Palpites. Então, essa foi a homenagem ao América Futebol Clube, na última homenagem, dentro do programa de base esportivo. Eu quero agradecer a todos aqueles, que participaram, que colaboraram conosco, que participaram aqui dentro das homenagens, infelizmente, aqueles que não puderam participar, convite foi feito, não quero participar, vão ficar para outra oportunidade, mas nós estamos sempre à disposição, aqui dentro do programa debate esportivo, né, Manuel Paulino, quero participar do sorteio, vai participar do sorteio, tem que clicar aí, quero participar do sorteio de despais, na sexta-feira. Então, pessoal, é isso daí, e realmente, estamos aí encerrando isso daí, né, essas homenagens, os clubes, hoje como América, a equipe, é, mais antiga da cidade, 72 anos, o Leandro Baixo, está, não acho que, sei não, e deve ser uma das mais antigas, aqui de toda a região, e uma das mais antigas, do interior. E mais uma vez, né, eu gostaria de contar com a colaboração de vocês aí, como eu já disse, né, nós fazemos o programa, dentro do Face, Beto Pompeia, e agora também nós estamos com o canal YouTube, estamos com o canal YouTube, e para que a gente possa aí fazer, os nossos programas dentro do canal YouTube, transmissão de eventos esportivos, né, nós gostaríamos, nós precisávamos da colaboração, e a participação de vocês, porque nós precisamos atingir mil inscritos, mil inscritos, então já temos uma boa, um bom número de inscritos, mas está faltando ainda bastante, a gente precisa de mil inscritos, e colabora conosco, né, para que nós podemos atingir aí, essa, esse número de inscritos aí, é só você entrar no YouTube, debate esportivo, debate esportivo Beto Pompeia, no YouTube, né, e clicar ali, no escrever, clica no escrever, escrito em vermelho, você clica no escrever, e também, toque no sininho ali, e você vai curtir, e você vai já estar escrito aí, no nosso YouTube, certo, e para que mais amigos aí, possa aí, curtir o programa debate esportivo, depois é só você compartilhar, compartilhar, que todos os amigos vão assistir, o programa debate esportivo aí, tá bom, Denise, Brito, abaixo, para, não, Donizete Brito, Donizete Brito, que está dizendo aqui, linda homenagem aí, Beto, obrigado Donizete, está aí também, tem tanta gente aqui, que não dá nem para quase a gente, está aqui o Marco, Márcio, Antônio Marco, o Marco e a Márcia, né, está aqui, o Índia Barbosa de Oliveira, a Lúcia Holanda, o Douglas Ricardo Grande Doda, o L Leandro Paulo, Donizete Brito, já disse, o Mário Teixeira do Santo, José Fontanelli, Rosângelo Oliveira, o José Palermo, aqui tem um monte de gente, o que que eu estou, há problema para abrir aqui, mas muita gente está participando, e você continuar participando aí, na sexta-feira estaremos fazendo um sorteio aí, para o Dias dos Pais, uma homenagem ao Dias dos Pais, uma deliciosa pizza família do Anselmo, restaurante e lanchonete, olha, esse conjunto aqui, olha aqui, lá do Sindalco, não é amigo? presidente José Roberto da Cunha, são três desse daqui, são três desse daqui, que estaremos sorteando na sexta-feira, e, para não se esquecer também, que no dia, é, do dia, deixa eu ver aqui, no dia 11, dia 11, não, dia 15, nesse sábado, no próximo sábado, dia 15, nós estamos de volta também, com o nosso programa, dia de sábado, nós sempre realizamos nosso sábado, os programas de sábado, das 11 ao meio-dia, nos dias 15, estaremos de volta, já com o nosso programa aí, debate esportivo no sábado, eu, juntamente com o Hermosso Silva, com o Bruno Alexandre, vamos falar tudo sobre esporte, mesmo, porque já está começando, campeonato brasileiro, logo, logo começa o esporte da cidade, então, seja, fica ligadinho, dia 15, não sábado, agora, o próximo sábado, das 11 ao meio-dia, programa debate esportivo aí, trazendo as informações, falando do esporte local, também falando, de tudo que rola no futebol, do estado, do Brasil, e do mundo, eu, Hermosso Silva, e Bruno Alexandre, São, agora, seis, sete, né, sete e vinte e três, vamos embora, mais uma vez, quero agradecer a todos que, os clubes, né, que participaram, aqui, do nosso evento, nós vamos tombolando aí, para poder divulgar, todas, as fotos, que nós tiramos, né, que inclusive apresentamos, os programas com a camisa do clube, que era homenageado, nós vamos fazer aí, um post aí, para, para colocar, dentro aí, do, da nossa programação, certo, e, não poderia deixar de finalizar aí, hoje, com a, a equipe, mais antiga da cidade, né, que foi o América Futebol Clube, completou, setenta e dois anos, hein, aqui, o Beto, o, 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 o Felipe está dizendo aqui, Beto, volta a falar, se foi fundado, tal, são setenta, é, setenta e seis, quarenta, é, exato, eu estou falando setenta e dois, mas é setenta e seis anos no América, eu que fiz confusão, muito, nem, quarenta e quatro, é setenta e seis anos de fundação, do Leão do Bairro Santana, vamos embora, né, vocês estiveram conosco até agora, muito obrigado, uma boa noite a todos, e até amanhã, se Deus quiser, ele quer com certeza, às seis e meia da tarde, com mais um programa, debate esportivo, um abraço a todos, fique com Deus, e, vamos torcer aí, quem ganha, Corinthians e Palmeiras, tchau pessoal, um abraço, tchau.